Salmo 109 Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tenho falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo o quanto tenha. E despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele. Não haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade. O seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais. E não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Por quanto não se lembrou de fazer misericórdia. Antes perseguiu o homem aflito e ao necessitado. Para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição. Como sua roupa, sim, penetre ela nas suas entranhas, como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre. E como cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor. E dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome. Porque a tua misericórdia é boa. Livra-me. Pois estou aflito e necessitado. E o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina. Sou sacudido como o garfanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos. E a minha carne emagrece. E ainda lhe sou o próprio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia. Para que saibam que esta é a tua mão. E que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles. Mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos. E alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha. E cubram-se com a sua própria confusão. Como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor. Com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão. Pois se porá a direita do pobre. Para o livrar dos que condenam a sua alma. Louvá-lo-ei. 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 Amém.